Também aproveitando, reforçando um aviso que o companheiro Henrique deu aqui, chamar a atenção de todo mundo que nós vamos retomar, mesmo com essa turbulência que nós estamos atravessando aqui, a Universidade de Férias sobre os 500 anos de história do Brasil, uma interpretação marxista. Então, vamos começar o segundo módulo. Esse módulo trata de todo o período imperial. Na realidade, ele vai da vinda da família real portuguesa ao Brasil e até os momentos de crise do Império, que vão desaguar na abolição da escravidão e na proclamação da República. Esses acontecimentos que dizem respeito já à transição de um regime político para outro, vai ser tratado no terceiro módulo. Nós vamos começar no dia 19, uma terça-feira, à noite, seis e meia, o curso, com o tema, a primeira aula, o tema é a Revolução Francesa e o Brasil. Já dou o tema que é para ver se mais pessoas se interessam aí. As inscrições para o curso estão abertas, nós já temos aí coisa de mil e cem pessoas inscritas no curso, em diferentes módulos. Nós queremos chegar a muito mais pessoas, existe esse potencial, existe o interesse. Queria falar um pouquinho da importância política disso. Todo mundo deve ter percebido que o ataque ao Brasil é uma coisa constante. Nós tivemos essa semana, é um tema que nós vamos estar comentando aqui, que foi a investida, e que começou com o jornal O Globo, nem podia ser diferente, uma matéria de um articulista do Globo, Ascânio Leme, se não me engano, defendendo que a Amazônia não é brasileira. Vejam a ousadia do cidadão. Não é que ele fala que a Amazônia não deveria ser brasileira. Ela já não é brasileira, na opinião desse ilustre comentarista aí da Rede Globo. Isso não é um acaso, é uma política consertada. Nós vamos falar disso, nós vamos procurar mostrar aqui, que há toda uma operação internacional, política em marcha, que está se acelerando agora por causa da questão da chamada transição energética. Há uma série de implicações, logicamente que é um tema que nós temos que desenvolver em mais de uma análise. Mas o importante é o seguinte, é preciso uma reação. Uma parte relativamente, não é uma parte grande, mas uma parte que tem uma repercussão, principalmente na imprensa burguesa, que é toda ela pró-imperialista, uma parte da esquerda que tem essa repercussão na imprensa burguesa, ela adota essa política. E essa política vem combinada com outros aspectos ideológicos. Por exemplo, o revisionismo da história do Brasil. Uma coisa curiosa que eu vi esses dias, é que no meio de tantos ataques contra o PCO, que é uma enxurrada de ataques aí de várias origens, um cidadão nos acusou de revisionismo da história do Brasil. Não, não é assim. Vamos esclarecer, não é assim. Nós estamos procurando manter um determinado enfoque da história do Brasil, que, se bem não seja o tradicional, não é também um grande revisionismo. Nós temos uma interpretação particular. O revisionismo é você falar que as pessoas que construíram o país, por exemplo, os bandeirantes, foram aí uns criminosos, estupradores, etc. E tem que ser riscados da história nacional. Isso é revisionismo. Essa opinião, ela não é uma opinião corrente da história do Brasil, é uma revisão. Então, quer dizer, contra esse tipo de revisionismo, que é muito abrangente, é muito importante discutir e compreender bem a história brasileira. Compreender de uma maneira séria, de uma maneira profunda, de uma maneira científica. É isso que nós estamos tentando fazer no curso sobre a história do Brasil. Apresentar uma concepção marxista, científica, nada de concepções de tipo moral, nada. Nós queremos apresentar, primeiro, o sentido geral do desenvolvimento da formação da nação brasileira, sua importância, quais foram as principais etapas, e analisar os acontecimentos políticos, no marco dessa análise mais geral, mas procurando interpretar esses acontecimentos políticos de um ponto de vista também marxista. quer dizer, quem for participar do curso, quem já participou, já sabe disso, sabe que não vai encontrar aqui esse folclore, que normalmente se fala da história nacional. quer dizer, coisas extravagantes, escatológicas, intelectuais de um voo muito rasteiro, vão buscar para suprir a falta de ideias mais profundas sobre a realidade nacional. O período imperial é um período muito importante. e há muita coisa a ser analisada. É o momento em que se forma, efetivamente, a nação brasileira. Muito confuso, em geral, na historiografia, a interpretação desse acontecimento. Tem gente que perde completamente o rumo da coisa e fala que a independência no Brasil não foi uma verdadeira independência, o que é estranho, é até um contrassenso, mas, enfim, tem gente que fala esse tipo de coisa. E nós vamos procurar explicar a independência, como é que ela se desenvolveu, qual foi a participação dos diversos setores, nós vamos mostrar a crise do primeiro governo imperial, nós vamos mostrar qual foi o caráter e o conteúdo social da regência, as diversas revoltas e revoluções que aconteceram no Brasil no período regencial. Vamos analisar como se consolidou o regime imperial como expressão política do conservadorismo dos latifundiários brasileiros. E vamos mostrar nesse quadro também o desenvolvimento do Segundo Império, a Guerra do Paraguai, que é um acontecimento muito importante, e os primeiros sinais de crise do regime imperial. Nós vamos ter uma programação também, para encerrar esse anúncio, nós vamos ter uma programação que é uma programação diferente do que nós fizemos. Como nós estamos no meio das eleições, nós vamos fazer o curso mais espaçado. O que é seguro é que nós vamos fazê-lo todas as semanas. Agora, provavelmente nós teremos dificuldade de fazer mais de uma aula por semana, mas vamos fazer pelo menos uma aula por semana. Obrigado. Obrigado.